E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para testar um recurso bem interessante que eu já estou utilizando ali na prática e agora com o Samsung Galaxy S6 que é a Dual Camera, mas esse recurso ele saiu inicialmente como novidade lá em 2013 no Samsung Galaxy S4, espero que o vento não esteja estragando a gravação aí mas como o nome já diz, autoexplicativo Dual Camera você pode estar fazendo fotos e vídeos utilizando as duas câmeras fica uma moldurinha ali no canto, mas é bem simples mesmo, não tem como alterar essa moldura aqui não tem como mexer nas configurações nem nada, não dá para eu mexer mais para o canto ela fica sempre no canto esquerdo, dá para você fazer isso na edição, mas aqui na prática não estava testando aqui o Galaxy S20 também, monstrão e esse recurso aqui é muito legal e foi retirado a partir da One UI sim, eu não sei porque que aconteceu, dá para você baixar lá na Galaxy Store, a loja exclusiva da Samsung porém, eu estava testando aqui no Galaxy S20, o aplicativo não abre, eu não sei o que que aconteceu ele vinha nativo lá no Galaxy S4 na época, mas acho que, não sei se foi no S5 que foi retirado mas no S6 eu tive que baixar, é que o S6 ainda está utilizando a interface antiga da Samsung né mas começou lá na TouchWiz, esse recurso aí e deu assim, por exemplo, eu quero filmar meu rosto assim falando alguma coisa, também quero filmar a paisagem, ou sei lá, eu quero filmar a televisão alguma coisa assim que você precise das duas câmeras simultaneamente daí, ele vai quebrar um galho, é mais um vídeo rápido aqui ó eu estou utilizando o Galaxy S6, que já teve diversos vídeos sobre ele aí no canal e eu não sei, a Samsung meio que matou esse recurso a galera até comentou lá no meu vídeo, tanto que essa foi a motivação para mim estar gravando esse vídeo, porque no Galaxy S8 quando ele mudou para a One UI, ele perdeu esse recurso ele estava na Samsung Experience anteriormente né e daí quando ele, acho que foi para o Android 8.0 Oreo não, 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 mentira, quando ele foi para o Android 9.0 Pie daí ele mudou para a One UI, esse recurso aqui também foi perdido e não dá mais para você baixar na verdade, o que que acontece? deve existir sim, algum APK alternativo que você consiga utilizar esse recurso mas se você baixar diretamente da Galaxy Store, ele não funciona eu até achei que era o meu S20, mas eu testei em outros modelos aí no Galaxy S10 do meu amigo, ele também não funcionou meio que aparece um erro assim, uma mensagem falando que aquele aplicativo já não está mais disponível é, infelizmente pessoal mas é isso, eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui só para mostrar essa novidade novidade não, esse recurso perdido então é isso, eu espero que vocês tenham gostado comente aí se você sabe algum aplicativo alternativo alguma coisa que dá para você fazer pelo menos na Samsung né nas outras marcas eu sei que tem mas deixe sugestões aí, beleza? então é nóis, aquele abraço de sempre até a próxima, valeu e fui!